Os meios de comunicação têm agora grande responsabilidade de levar informação correta precisa à população, nesse momento realmente de crise na saúde, com a pandemia do coronavírus e os reflexos econômicos e também sociais. É fundamental que haja a informação à população. No momento em que o Brasil vai caminhando para 700 casos confirmados de forma oficial, 7 mortes, o Estado de São Paulo cerca de 300 com 5 mortes, é fundamental que você saiba o que é o coronavírus e como agir em forma de prevenção. É preciso saber os sintomas. Acompanhe a informação. A vacina, com otimismo, a gente fala em um ano para ter uma vacina, ou seja, nada a curto prazo. Existem vários estudos sendo feitos para desenvolver novos medicamentos ou mesmo medicamentos que a gente já conhece para ver se tem ação sobre o coronavírus e, neste momento, nada que faça muita diferença. O importante é você higienizar as suas mãos. O álcool gel é muito mais prático, porque ele é mais fácil, você não precisa de água, não precisa de sabão líquido, porque é muito melhor sabão líquido do que sabão em pedaço, e você não precisa de papel toalha. Ambos são extremamente eficazes. Só se você tiver com sujidade visível na sua mão, você tem que lavar as mãos. Caso contrário, álcool gel. O Covid-19 está mostrando que a idade é um fator muito importante de risco. E os mais velhos, como eles, em geral, têm alguma outra doença associada, não só à idade, então a imunidade está mais baixa com a idade e a maioria deles ou tem um problema respiratório, ou cardíaco, ou diabetes, então acaba pegando essa população de risco. No início, o número de homens era bem maior do que o de mulheres, porque se a gente for lembrar, começou lá naquele mercado de peixe, lá em Wuhan, e proporcionalmente tinham muito mais homens expostos do que mulheres. Eu não acredito que o sexo vá fazer diferença, e sim a exposição do sexo masculino é maior do que o do sexo feminino. As crianças é um caso muito interessante. A gente não está vendo as crianças adoecerem tão grave, nós não estamos vendo crianças morrerem do Covid-19, felizmente, mas provavelmente o papel das crianças nós não sabemos ainda nessa epidemia. Talvez as crianças possam ser carreadoras, elas podem estar infectadas com esse vírus e disseminando no ambiente, mas isso ainda não está muito claro. Os principais sintomas do coronavírus são febre, no idoso menos, mas de uma maneira geral é febre, acompanhado de tosse, de coriza, de dor no corpo, de dor de cabeça. Esses seriam os principais sintomas do coronavírus, que não conseguimos distinguir, do ponto de vista clínico, de um vírus da influência que causa a gripe. O período de incubação entre você ter contato com esse vírus e ter a doença, varia de 2 até 14 dias na imensa maioria das vezes. A média para você adoecer é em torno do quinto ao sétimo dia de contato. A pergunta que mais a gente quer resposta é quando eu posso retirar alguém do isolamento que teve o coronavírus. Essa pergunta ainda não está muito clara. Tem um estudo saindo agora mais recentes mostrando que o tempo de transmissibilidade, ou pelo menos o tempo que a gente pode detectar esse vírus em alguém que teve a doença, ela pode variar em média de 7 dias, um pouco mais curto, mas tem alguns pacientes que ele pode ser até mais longo do que isso. Então, isso ainda não está muito claro, tanto é que alguns países recomendam, inclusive, que você faça o teste no paciente antes de fazer ele voltar do isolamento. Então, isso ainda é uma coisa a ser determinada. O índice de letalidade do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o novo coronavírus, no início a gente falava entre 2% e 3%, a gente está se mantendo nessa porcentagem, porém, quando a gente fala de uma população acima de 70, 80 anos, esse risco é muito maior. Quando você vai para as crianças, esse risco é praticamente zero. Então, varia muito conforme a população, mas em média entre 2% e 3%. Se você tiver febre, sintoma respiratório e teve contato com algum caso confirmado ou suspeito do Covid-19, você deve fazer o seu teste. Se a gente começar a ter um número muito grande de casos no nosso país, não vai nem precisar mais fazer o teste, vai ser por vínculo epidemiológico. Por exemplo, eu moro com alguém que teve a doença e eu também estou doente, eu não preciso nem fazer o teste. As aglomerações favorecem muito a disseminação desse vírus. Tem estudos agora mostrando também a possibilidade do vírus estar nas fezes e com isso você acaba tendo muito mais contaminação do ambiente. Então, a hora que você tem muita gente aglomerada, você tem um risco maior não só da transmissão respiratória, mas também na transmissão do contato e também na transmissão até via indireta, talvez através de outros locais onde todo mundo vai, por exemplo, com as mãos. O avião, a gente sempre fala, o risco é você ter uma pessoa infectada, quem está sob risco é quem está nas poltronas, duas fileiras para frente, duas fileiras para trás e para os lados. O resto do avião, o risco é muito menor. É fundamental no transporte público você usar o álcool gel nas mãos para evitar a sua autocontaminação, porque é muito comum a gente colocar a mão na face, no rosto, nos olhos, então é isso que a gente tem que evitar. Todo mundo que tiver com sintoma respiratório, independente de ser o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, ou vírus da gripe ou parainfluenza, deve evitar expor as outras pessoas, porque a gente sabe que a imensa maioria vai ter como se fosse uma gripe, as pessoas que não estão de alto risco. Porém, essas pessoas podem transmitir para pessoas muito mais vulneráveis. O que nós precisamos evitar nesse momento é morbidade, o que significa isso? Internação de pacientes mais vulneráveis e morte dos pacientes muito mais vulneráveis. As máscaras devem ser usadas para quem tem sintoma respiratório e precisa sair de casa. Então, esta pessoa, obrigatoriamente, deve usar uma máscara como barreira para não contaminar o ambiente. O coronavírus, até este momento, não está demonstrado que os pets, os nossos animais de estimação, etc., estejam sob risco. Mas isso ainda é uma pergunta não respondida. Até este momento, não há evidência. ...dicas importantes com relação ao coronavírus. Informação precisa, segura, para você que está acompanhando. E os números não param de subir. O Ministério da Saúde confirma, neste momento, 635 casos de coronavírus no Brasil, 286 no estado de São Paulo. Já são sete mortes no Brasil, cinco em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Mais de 20 estados e o Distrito Federal já tem casos confirmados do coronavírus. Marília, no momento, tem 27 casos suspeitos. E Garça, uma mulher de 66 anos, que foi sepultada nesta quarta-feira. Atenção, é caso suspeito de coronavírus. Ela teve um quadro grave de crise respiratória. Agora, o teste, evidentemente, sendo o resultado aguardado para se saber se foi coronavírus ou, então, H1N1. Mulher de 66 anos morre em razão de crise respiratória e a preocupação com relação à doença. Mais uma matéria especial. Coronavírus. É preciso você ficar atento. Confira. O último integrante da equipe que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos a testar positivo para o Covid-19 foi o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Até agora, ele diz que não apresentou os sintomas da doença. Um estudo publicado na revista Science, conduzido por cientistas americanos e chineses, concluiu que, apesar dos pacientes que desenvolvem a doença serem duas vezes mais contagiosos, os assintomáticos são seis vezes mais numerosos e acabaram se tornando responsáveis por dois terços das contaminações. Os números são baseados na análise dos casos de Wuhan, na China, onde os pacientes assintomáticos representavam 86% dos casos. É possível transmitir quem não tem sintoma? É possível. Por quê? Porque tem um conceito que é período de incubação. Há um momento no período de incubação que a pessoa recebe o vírus, começa a multiplicar e ela ainda não tem sintoma. Quanto é a capacidade de transmissão? Não temos a menor ideia disso. A gente sabe da capacidade de transmissão de quem já tem sintoma. A suspeita de que os casos assintomáticos eram o motor da epidemia, foi levantado logo no começo do surto da Covid-19. Mas ainda não é consenso entre os cientistas. Em fevereiro, quando questionada, a Organização Mundial da Saúde resistiu a endossar a informação. Só é possível saber se a pessoa é uma portadora assintomática com a realização de testes, que no momento são priorizados para quem apresenta sintomas ou pacientes graves. Por isso, a importância de seguir as orientações das autoridades para evitar aglomerações, tomar a vacina contra a gripe e, se possível, optar pela quarentena. A prova da importância da quarentena está no epicentro da epidemia, em Wuhan, na China, onde começou o surto do novo coronavírus. Lá, o número de casos novos diminuiu drasticamente depois que a província foi isolada. Foi a primeira vez na história humana que uma área daquele tamanho recebeu esse tipo de abordagem. É uma experiência única, que a gente tem que aproveitar o que há de bom, pelo menos, nessa experiência. O doutor Jamal salienta que, na medida do possível, mesmo sem a quarentena decretada, as pessoas devem evitar de sair às ruas. Quando a gente pede para não sair de casa, é para não sair de casa. Não é para chamar toda a família para ficar em casa. Não é uma festa isso. Que as crianças fiquem em casa é para ficar em casa. Não é para ir para o playground, para chamar os amiguinhos do prédio, do bairro, do quarteirão. É para ficar em casa. E o Ministério da Saúde está tentando contratar mais médicos para reforçar a estrutura, mesmo porque a previsão é do número de casos crescer muito em abril, maio e junho. O programa Mais Médicos tem o prazo prorrogado. O prazo para a inscrição do programa Mais Médicos foi prorrogado até o próximo domingo, dia 22 de março. Esses profissionais vão trabalhar nos postos de saúde das capitais, grandes centros, além de municípios mais pobres e aldeias indígenas. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com mais de 12 mil profissionais distribuídos em 3.465 municípios em todo o país. Até o momento, 5.226 médicos já tiveram suas inscrições aceitas para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. A partir de agora, compra como máscaras, por exemplo, estão dispensadas de licitação, não é isso? É isso, Renata. A dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do novo coronavírus já está valendo desde o dia 7 de março. E o Ministério da Saúde está convocando empresas a fornecer a relação de produtos para diagnóstico do Covid-19. Os interessados devem enviar as propostas até amanhã. De São Paulo, suspende pagamento da conta de luz via Sabesp. Marília não tem Sabesp, é daí. 150 mil professores da rede estadual terão férias antecipadas. Dória suspende a cobrança de impostos vencidos. Poupa Tempo vai ter a diminuição da demanda em loco para diminuir a aglomeração. E confirmando o comércio de Marília com novo horário a partir da próxima segunda-feira. A Associação Comercial confirma. Então, de segunda a sexta, das 11 da manhã até 5 da tarde, sábados de 9 da manhã até 1 da tarde. A princípio, esse novo horário, até 7 de abril. Lojas Renner fechando em todo o Brasil. E a procura dispara no movimento do supermercado. Segundo a APAS, a Associação Paulista do Setor, o movimento cresceu 40% das últimas horas. A população indo aos supermercados comprar alimentos e produtos de higiene e limpeza para a estocagem. É o nosso destaque final. Acompanhe. Denise foi ao supermercado para comprar álcool em gel. Já fui em quatro lugares e não encontrei. Ontem chegou uma remessa para nós de gel e em menos de duas horas a gente ia embora já. Além da grande procura por álcool e produtos de limpeza, tem muita gente comprando comida para estocar. A gente não sabe semana que vem, né, o que vai acontecer. E cada dia que passa está piorando. Já a Regina pensa diferente e diz que foi ao supermercado comprar apenas o essencial. Se eu comprar e levar muito eu vou prejudicar outra pessoa. Então eu estou comprando o que eu tenho que comprar aqui mesmo, normal. Alguns supermercados já se viram obrigados a limitar o número de unidades por cliente em produtos muito procurados como álcool e papel higiênico. Mas o setor pede que os clientes evitem encher o carrinho toda vez que forem às compras. compra para o mês, aí nós conseguimos reabastecer a loja, o CEASA, os fornecedores todos conseguem entregar com uma tranquilidade e nós podemos fazer uma reposição com mais frequência. A Organização Mundial da Saúde foi bem clara evitar grandes aglomerações mas muitos locais como o supermercado, por exemplo continuam lotados. E aí, como controlar o fluxo de pessoas? E as pessoas, como elas estão conscientes de que o problema é grave? Entre as recomendações estão higienizar as mãos sempre que tocarem algum produto e ficar a pelo menos um metro e meio de distância do comprador da frente. Algumas lojas estão disponibilizando horários especiais apenas para idosos. A entrega a domicílio também é uma opção segura. A nossa rede tem online e diversas redes tem. A gente tem percebido que os filhos têm comprado os entregadores vão lá e entrega para as pessoas. Agora, sobre abastecimento está completamente normal. 4 notícias Conferencimento Unimar EAD Tradição e qualidade ao seu alcance Acesse unimar.br Taoste faz toda a diferença E Menin Engenharia Acesse unimar.br